Se a maldade está a aparecer Podes contar com nós quatro para a impedir Derrotaros immoviendo ficha Lucharemos, comeremos pizza Me Trajo camismo Estes difíceis acharánime Me me enveje de tu E me enveje de tu E me enveje de tu E por isso, quando você tem Derein Vertraue Garne Amethyst Perl Und Steven Lúbich me Seva Vte E Planeta T Nós nos vêm Vem Vem As suas vidas Nós percebemos algo rar E foi lá onde você mor Nós passamos a sua arte Nós passamos a sua terra Nós passamos a sua terra E nós passamos a você Eu me enveje de tu E nós passamos a sua terra Soroza Socê bújsa Săr Świat, vtorem Powstałam Choć ziemię Tak naprawdę Tylko znam Glúsa fiu Un Omo bun Que amo dele Pecarele de Unos Ocenimu Toste I edes Fora Men Vi I Eu Nier Djun I will fight for the place where I'm free To live together and exist as me Pelear em nome de Roscuar Soi por todo lo que ella creía Luto pelo lugar de onde eu sou A terra é o que eu conheço e dou valor Boku a subete no tame ni Tayori ni sareru yo Ni ikiru unda Chega o boho ao zochang Nao da tishou Hai hau yo Mi no te banto yo Kami bermata Selalu selamatkan hari Kalau tak mampu Kita cari jalan Cintian tim hawa ruta uli Maafi Buka te Amejis Love La Stephen